Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje nós leremos um livro que foi solicitado por um dos nossos colegas, que é um livro que, de acordo com algumas pessoas, é a raiz do mal que assola o nosso país e o mundo inteiro, tentando dominar o coração das crianças e dos adultos. Então eu espero que vocês gostem dessa leitura, gente, nossa leitura de hoje é o Manifesto do Partido Comunista e para a gente tentar descobrir o que está escrito nesse livro, será que é realmente o que a galera está falando, é a raiz do mal ou será que não, será que sim, nós vamos descobrir juntos. Então eu quero agradecer a todos por estarem ainda neste canal, deixaram seus comentários, quero desejar um feliz ano novo, com muita saúde, muito sucesso e que vocês consigam alcançar os seus objetivos e a gente consiga consertar os nossos sonhos, beleza? Então, direto, uma observação. Eu vou começar a deixar algumas telinhas aqui neste vídeo, que vai ser algumas anotações dos autores, para que nós possamos entender qual que é o objetivo do autor e de qual momento eles estão falando sobre algumas questões, tá? Então peço que vocês também observem isso. Então, desde já, agradeço por tudo e vamos lá. Prefaço da edição alemã de 1872. A Liga dos Comunistas, Associação Operária Internacional que, nas condições de então, evidentemente só poderia ser concreta, encarregou os signatários deste, delegados ao congresso realizado em Londres, em novembro de 1847, da redação e o programa teórico e prático pormenorizado do partido para fins de publicação. Esta é a origem desse manifesto, cujo manuscrito foi enviado a Londres para impressão, poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro. Publicado primeiramente em alemão, teve nesta língua pelo menos 12 edições diferentes da Alemanha, na Inglaterra e na América. Traduzido para o inglês por Miss Helen McFarlane, apareceu primeiro em 1850 em Londres, na Red Publishing, e na América apareceu em 1871, tendo pelo menos três traduções diferentes. Em francês, apareceu uma primeira vez em Paris, pouco antes da insurreição de junho de 1848. E recentemente, em La Socialiste de Nova York, uma nova tradução está sendo preparada. Foi feita também uma edição em polonês, na cidade de Londres, pouco tempo depois da primeira edição alemã. Em russo, apareceu em Genebra, na década de 1860. Foi igualmente traduzido para o dinamarquês logo depois de sua publicação original. Embora as condições tenham mudado muito no curso dos últimos 25 anos, os princípios gerais expostos nesse manifesto conservam, ainda hoje, em suas grandes linhas, toda a sua exatidão. Seria necessário rever, aqui e acolá, alguns pormenores. O próprio manifesto explica que a aplicação prática dos princípios dependerá sempre e em toda parte das circunstâncias históricas existentes. Repetido, o próprio manifesto explica que a aplicação prática dos princípios dependerá sempre e em toda parte das circunstâncias históricas existentes. E, por conseguinte, não se deve atribuir demasiada importância às medidas revolucionárias propostas no fim do segundo capítulo. Esta passagem seria redigida hoje, sob muitos aspectos, de modo bem diferente. Em vista dos imensos progressos da grande indústria nos últimos 25 anos e dos progressos paralelos que realizou em sua organização como partido e classe operária. Em vista das experiências práticas primeiro da Revolução de Fevereiro, depois e principalmente da Comuna de Paris, que durante dois meses pela primeira pôs, nas mãos do proletariado, o poder político. Esse programa se tornou antiquado hoje em determinados pontos. A Comuna, de modo particular, demonstrou que a classe operária não pode se contentar em apoderar-se da máquina do Estado tal qual existe e fazê-lo funcionar em benefício próprio. Meu Deus do céu, pessoal, esse eu vou colocar para vocês ali na nota também, tá? Por favor. A Guerra Civil na França. Mensagem do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores. Onde essa ideia é mais longamente desenvolvida. Além disso, é evidente que a crítica da literatura socialista apresenta uma lacuna no período atual. Por quanto se detém em 1847 e, de igual modo, se as observações sobre a posição dos comunistas com a relação dos diferentes partidos de oposição, que no capítulo 4, hoje são ainda exatas os seus princípios, envelheceram, contudo, em sua aplicação, porque a situação política se modificou de ponta a ponta e a evolução histórica fez desaparecer a maioria dos partidos ali enumerados. Entretanto, o manifesto é um dos documentos históricos que não nos atribuímos o direito de modificar. Uma edição posterior poderá talvez ser precedida de uma introdução que pudesse preencher a lacuna existente entre 1847 e os nossos dias. A presente reimpressão nos colheu de modo tão inesperado que não nos deu tempo para escrevê-la. Londres, 24 de junho de 1872. Karl Marx, Friedrich Engels. Certinho, pessoal. Agora nós continuaremos na página 39, na página 40, que entra direto no texto sobre o Manifesto do Partido Comunista. Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Todas as potências da vela Europa se aliaram numa santa aliança para prosseguir esse espectro. O Papa e o Czar. Maitre Niche e Iguzote. Os radicais franceses e os policiais alemães. Qual o partido de oposição que não foi acusado de comunismo por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, que não lançou contra seus adversários de direita ou de esquerda o epíteto infante de comunista? De fato, decorrem duas conclusões. O comunismo já é reconhecido como uma força de todas as potências da Europa. Já é tempo de os comunistas exporem ao mundo inteiro os seus conceitos, seus objetivos e suas tendências e de oporem à lenda do espectro do comunismo o Manifesto do próprio partido. Foi com essa finalidade que os comunistas de diversas nacionalidades se reuniram em Londres e redigiram o Manifesto apresentado a seguir. O qual será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamenco e dinamarquês. Capítulo 1. Burgueses e Proletariados A história de todas as sociedades até os nossos dias é a história de luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão, servo, mestre e companheiro, numa palavra opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros e travaram uma batalha ininterrupta, hora aberta, hora dissimulada, uma luta que terminava sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com a destruição de toda a classe de luta. Nas primeiras épocas da história encontramos quase por toda a parte uma organização completa da sociedade, em classes distintas, uma hierarquia variada de condições sociais. Na Roma Antiga encontramos os patrícios, cavalheiros, plebeus, escravos, na Idade Média, senhores feudais, vassalos, mestres e corporação, companheiros, servos e ainda, em cada uma dessas classes, uma hierarquia peculiar. A sociedade burguesa moderna surgida nas ruínas da sociedade feudal não aboliu os antagonismos de classes. Nada mais fez que substituir as antigas por novas classes, por novas condições de opressão, por novas formas de luta. Entretanto, nossa época, a época da burguesia, se distingue por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes de ti, que dimetralmente é opostas, a burguesia e o pluritariado. Dos servos da Idade Média nasceram os pequenos burgueses das primeiras cidades. Nessa população dos municípios surgiram os primeiros elementos da burguesia. A descoberta da América, a circunnavegação da América abriu um novo campo de ação à burguesia nascente. Os mercados das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o comércio das colônias, a multiplicação dos meios de troca e, em geral, das mercadorias deram no comércio a navegação, a indústria, um impulso até então desconhecido, e, em consequência, favoreceram o rápido desenvolvimento do elemento revolucionário na sociedade feudal em decomposição. O antigo modo de exploração feudal ou corporativo da indústria não conseguia mais atender as necessidades que aumentavam sem acessar à medida que os novos mercados se abriam. A manufatura tomou seu lugar. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres artesãos. A divisão do trabalho entre diferentes corporações cedeu ao lugar a divisão do trabalho dentro de cada oficina. Mas os mercados continuavam a crescer, incessantemente. E a demanda também seguia crescendo. A manufatura, por sua vez, se tornou insuficiente. Então o vapor e a máquina revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna destronou a manufatura. A média burguesia industrial se deu lugar aos milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial que a descoberta da América havia preparado. O mercado mundial acelerou, prodigiosamente, o desenvolvimento do comércio, da navegação, das vias de comunicação terrestres. Esse desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a extensão da indústria. E na mesma medida em que a indústria, o comércio, a navegação, as ferrovias se desenvolviam, a burguesia também crescia, aumentando seus capitais e colocando em segundo plano todas as classes ligadas pela Idade Média. Vemos, portanto, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções nos modos de produção e de troca. A cada uma dessas etapas, a evolução que a burguesia procurria correspondia a um progresso político, classe oprimida pelo deputismo feudal, associação armada que se administrava a si mesma na comuna. Aqui, República Urbana Independente, acolá, terceiro estado tributário da monarquia. Depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, pedra angular das grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, finalmente se apoderou da soberania política, inclusive no estado representativo moderno. O governo moderno nada mais é do que um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder da burguesia, destruiu todas as relações feudais, patriarcais, díricas. De não serão sem piedade todos os complexos e variados laços que uniam o homem feudal aos seus superiores naturais, para não deixar subsidir entre o homem e o homem. Outro vínculo, senão o frio interesse às duras exigências do pagamento em dinheiro. Afogou os sagrados frímitos do êxito religioso, do entusiasmo cavaleiresco, do sentido pequeno-borguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez a sua dignidade pessoal um simples valor de troca e, no lugar de inúmeras liberdades, tão duramente conquistá-las. Implantou a única e implacável liberdade de comércio. Numa palavra, em lugar da exploração que as ilusões políticas e religiosas mascaravam, implantou uma exploração aberta, despudorada, direta e brutal. A burguesia despejou de sua auréola todas as atividades até então consideradas veneráveis e dignas de santo respeito. Transformou em seus trabalhadores assalariados o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem da ciência. A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações familiares e a reduziu às simples relações monetárias. A burguesia revelou como brutal a manifestação de força que a reação tanto admira na idade média encontrou o seu cumprimento natural nas mais crassas indolências. Foi ela que, por primeiro, demonstrou o de que é capaz a atividade humana. Criou as maravilhas que nada têm a ver com as pirâmides do Egito, com os arquidutos romanos e com as catedrais góticas. Realiza-se expedições bem diversas das invasões e das cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção, isto é, o conjunto das relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, para todas as classes industriais anteriores, a condição primeira de sua existência. Essa revolução contínua de produção, desse constante abalo de todo o sistema social. Essa agitação e essa insegurança perpétuas distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Todas as relações sociais fixas e enferrujadas, com o seu cortejo de noções e ideias enxigas e veneráveis, se dissolvem. Aquelas que a substituem envelhecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo que possuía solidez e estabilidade se volatizava. Ou melhor, se volatiza. Tudo que era sagrado é profano. E os homens são finalmente obrigados a encarar com um olhar mais lúcido as suas condições de existência e as suas relações recíprocas. Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. Necessita instalar-se em toda parte, explorar toda parte, estabelecer as relações em toda parte. Por meio da exploração do mercado mundial, a burguesia confere um caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países. Para grande desespero dos reacionários, ela tirou da indústria sua base nacional. As antigas indústrias nacionais foram destruídas e continuam sendo aniquiladas a cada dia. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas. indústrias que não empregam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas provenientes das mais remotas regiões, e cujos produtos são consumidos não somente no próprio país, mas em toda parte do mundo. Em lugar de velhas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, surgem as necessidades novas que exigem para serem satisfeitas os produtos das regiões e dos climas mais distantes. Em lugar de um antigo isolamento e da autossuficiência local e nacional, se desenvolvem relações universais, uma interdependência universal das nações. O que é verdade na produção material, não é menos na produção intelectual. Os produtos intelectuais de uma nação se tornam propriedade comum de todas. A unilateridade e o exclusivismo nacionais se tornam cada vez mais impossíveis, e na multiplicidade das literaturas nacionais e locais surge uma nova literatura mundial. Com o rápido aperfeccionamento dos instrumentos de produção e o infinito melhoramento dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a corrente da civilização até mesmo as nações mais bárbaras. Os preços baixos dos seus produtos são a artilharia pesada com quem derruba todas as muralhas da China e força a capitalização dos bárbaros mais abstinadamente, os tis, aos estrangeiros. Obriga todas as nações a adotar, sob a pena de extinção, o modo de produção da burguesia. Obriga-as a introduzir a pretensa civilização, isto é, a se tornarem burguesas. Numa palavra, ela cria para si o mundo à sua própria imagem. A burguesia submeteu a zona rural à cidade, criou as cidades enormes, aumentou prodigiosamente a população urbana em relação à rural, e, desse modo, arrancou uma parte considerável da população do embrutecimento da vida rural, assim como submeteu a área rural à cidade. Os países bárbaros, os semi-bárbaros, os países civilizados subordimou também os povos camponeses, os burgueses, o Oriente ao Occidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Ela aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência fatal dessas mudanças foi a centralização da política. Províncias independentes ligadas entre si, quase somente por vínculos federativos, com interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas numa única nação, com um só governo, uma só legislação, um só interesse nacional de classe, sobre uma só barreira alfandegária. A burguesia, no curso de uma dominação de classe de apenas um século, criou forças produtivas para mais numerosas e mais colossais que todas as gerações passadas juntas. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química, a indústria e a agricultura, a navegação a vapor, as ferrovias, os telégrafos elétricos, o desmatamento dos continentes inteiros, a navegabilidade dos rios, a populações inteiras brotadas como, como por encanto, que século anterior poderia suspeitar semelhantes forças produtivas estavam adormecidas no seio do trabalho social. Aí está. Portanto, o que vimos? Os meios de produção e de troca e a base dos quais se edificou a burguesia foram criados no interior da sociedade feudal, num certo estágio de desenvolvimento desses meios de produção e de troca, as condições nas quais a sociedade feudal produzia e trocava. A Organização Feudal da Agricultura e da Manufatura. Numa palavra, o regime feudal de propriedade deixaram de corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento. Entrava uma produção em vez de levá-la a progredir. Transformava-se em outras tantas correntes. Era necessário rompê-las. E foram rompidas. Em seu lugar foi implantada a livre concorrência com uma constituição social e a política adequada, com a supremacia econômica e a política de classe burguesa. Assistimos hoje um processo análogo às condições burguesas e à produção de troca, ao regime burguesa da propriedade e à sociedade burguesa moderna, que fez surgir, então, os poderosos meios de produção e de troca. Se assemelham ao feiticeiro, que não consegue mais dominar as potências infernais que evocou. Há uma década, ou algumas décadas, que a história da indústria e do comércio não é, senão a história que revolta das forças produtivas modernas contra as relações modernas de produção, contra o regime de propriedade que condicionam a existência da burguesia e sua dominação. É suficiente mencionar as crises comerciais que, por sua periodicidade, ameaçam cada vez mais as existências de toda a sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente não somente uma grande parte dos produtos fabricados, mas também uma grande parte das forças produtivas já existentes. Nessas crises, interrompe ou enrompe uma epidemia social que, em qualquer outra época, teria parecido absurda, a epidemia da superprodução. A sociedade se vê subitamente reduzida a um estado de barbárie momentânea. Parece que uma carestia, uma guerra de extermínio, lhe tivessem cortado todos os meios de subsistência. A indústria e o comércio parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui uma demasiada civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas de que se dispõem não favorecem mais a civilização burguesa e o regime de propriedade burguesa. Pelo contrário, tornaram-se poderosas demais para esse regime que então passa a ser, por elas, torbido. E sempre que as forças produtivas sociais vencem, esse obstáculo lança na desordem toda a sociedade burguesa e ameaça a existência da propriedade burguesa. As relações burguesas se tornaram demasiado estreitas para conter a riqueza por ela gerada. E de que modo a burguesia poderá suplantar essas crises? De um lado, destruindo pela violência uma massa de forças produtivas, do outro conquistando os novos mercados e explorando imensamente os antigos. Quais são os efeitos disso? A preparação da crise mais gerais e mais poderosas e a diminuição dos meios para preveni-las. As armas de que se serviu a burguesia para abater o feudalismo agora se voltam contra a própria burguesia. Mas a burguesia não forjou somente as armas mas que a levarão à morte. Produziu também os homens que vão apunhar vão empunhar essas armas. Os operários modernos os proletariados. Os proletários. Na mesma medida que a burguesia cresce isto é, o capital também se desenvolve o proletariado. A classe dos operários modernos os quais só vivem enquanto encontrarem trabalho e só encontram trabalho enquanto seu trabalho aumenta o capital. Esses operários obrigados a vencer dia por dia são uma mercadoria. um artigo de comércio com qualquer outro e por conseguinte eles estão esforço a todas as vicitudes da concorrência e todas as flutuações do mercado. O desenvolvimento das máquinas é a divisão do trabalho ao levarem o trabalho dos proletários a perder todo o caráter de autonomia levam também o operário a perder todo o atrativo pelo trabalho. Eles se tornam um mero acessório da máquina exigindo-se deles somente a operação mais simples mais monótona mais fácil de aprender. Em decorrência o custo do operário se reduz praticamente ao que lhe custa para se manter e para perpetuar a sua descendência. Ora o preço do trabalho como aquele de toda mercadoria é igual ao seu custo de produção logo à medida que aumenta o tédio do trabalho diminui o salário mas ainda a soma do trabalho aumenta com o desenvolvimento da máquina e da divisão do trabalho quer pelo aumento das horas de trabalho quer pelo acréscimo do trabalho exigido num tempo determinado pela aceleração do movimento das máquinas etc. A máquina moderna transformou a pequena oficina do mestre artesão patriarcal da grande fábrica do capitalista industrial. Massas de operários comprimidos na fábrica são organizados militarmente. Simples soldados da indústria são colocados sobre a vigilância de uma hierarquia completa de suboficiais e de oficiais. não são apenas servos da classe burguesa do estado burguês mas também a cada dia a cada hora servos da máquina do contramestre e sobretudo do próprio burguês fabricante. Esse depotismo é tanto mais mesquinho odioso exasperador quanto mais abertamente proclama que o lucro é o seu único objetivo. Quanto menos habilidade e força e trabalho manual exige isto é quanto mais a indústria moderna progride tanto mais o trabalho dos homens é suplantado por aquele das mulheres e das crianças. As diferenças de sexo e de idade não tem mais importância social para a classe operária. Há apenas instrumentos de trabalho cujo custo varia de acordo com a idade e o sexo. Logo depois que o operário sofreu a exploração do fabricante que recebeu seu salário torna-se presa dos seus outros membros da burguesia o proletariado do imóvel o dono do armazém o agiota etc. Pequenos industriais comerciantes e os que vivem de pequenas rendas artesãos e companheiros toda a escala inferior das camadas média de outrora caem no proletariado em parte porque o seu pequeno capital não lhes permite realizar os empreendimentos da grande indústria e sucumbem na concorrência com os grandes capitalistas em parte porque a sua habilidade técnica é desvalorizada pelos novos métodos de produção desse modo o proletariado é recrutado em todas as classes da população o proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento a sua luta contra a burguesia começa com a sua própria existência no começo somente os operários isolados lutam depois os operários de uma mesma fábrica a seguir os operários de um mesmo ramo da indústria numa mesma determinada localidade contra o burguesa específico que os explora diretamente não dirigem os seus ataques somente contra as relações burguesas de produção mas os dirigem contra os próprios instrumentos de produção destruem as mercadorias estrangeiras que fazem concorrência quebram as máquinas incendeiam as fábricas que se empenham em recuperar a posição perdida de artesão da idade média nessa fase os operários eles formam uma massa disseminada por todo o país e desgastada pela concorrência a a a massa dos operários não é ainda consequência de sua própria união mas da união da burguesia que para atingir os seus próprios objetivos políticos tem de pôr em movimento todo proletariado e tem ainda provisoriamente o poder de fazê-lo durante essa fase portanto os proletários não combatem os seus inimigos mas os inimigos dos seus inimigos isto é os restos da manarquia absoluta os proprietários de terras os burgueses não industriais os pequenos burgueses todo movimento histórico está portanto concentrada nas mãos da burguesia toda vitória conquistada nessa condição é uma vitória da burguesia ora o desenvolvimento da indústria não multiplica apenas o número dos proletários mas os concentra em massas sempre maiores aumentando a sua força eles tomam consciência disso os interesses as condições de existência ou no interior proletariado se iguala cada vez mais à medida que a máquina elimina todas as diferenças do trabalho e reduz quase em toda parte do salário e um nível igualmente baixo acrescenta concorrência dos burgueses entre si e as crises comerciais que disso decorrem torna o salário dos operários cada vez mais instáveis o aperfeiçoamento constante e sempre mais rápido da máquina torna a condição operária sempre mais precária os choques individuais entre o operário e o burguês assumem cada vez mais o caráter de conflitos entre duas classes os operários começam a formar a coalizão contra os burgueses para defender os salários chegam até mesmo a constituir associações permanentes para se precavirem em caso de eventuais rebeliões aqui acolá a luta explode em revoltes as vezes os proletariados os proletários desculpe as vezes os operários triunfam mas é um triunfo de fêmer o verdadeiro resultado de suas lutas não é um sucesso imediato mas a união dos operários que cada vez mais se amplia essa união é facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação que são criados pela grande indústria e que colocam em contato os operários de diferentes localidades ora basta esse contato para centralizar as numerosas lutas locais que em toda parte se revestem do mesmo caráter numa luta nacional numa luta de classes mas toda luta de classe é uma luta política e a união que os burgueses na idade média com seus caminhos vicinais levavam séculos para alcançar os proletários modernos como as ferrovias a realizam em poucos anos essa organização do proletariado em classe e portanto em partido político é incessantemente abalada pela concorrência entre os próprios operários mas renasce sempre cada vez mais forte mais sólida e mais poderosa ela se aproveita das dissensões internas da burguesia para forçá-las a reconhecer sob forma de lei certos interesses da classe operária foi isso que ocorreu por exemplo com as leis das 10 horas na Inglaterra em geral os choques que se produzem na velha sociedade fornecem de diversas maneiras o desenvolvimento do proletariado a burguesia vive num contínuo estado de guerra primeiramente contra a aristocracia depois contra os setores da própria burguesia cujos interesses entram em conflito com o progresso da indústria e sempre finalmente contra a burguesia de todos os em todas as lutas ela se viu obrigada a apelar para o proletariado a recorrer a sua ajuda e desse modo arrastá-lo para o movimento político a própria burguesia portanto fornece ao proletariado os elementos para sua própria educação isto é armas contra si mesmas além além disso como já vimos com o progresso da indústria setores inteiros da classe dominante são lançados no proletariado ou pelo menos se veem ameaçados em suas condições de existência também esses setores fornecem ao proletariado uma massa de alimentos de educação finalmente no modo em que aluno de classe se aproxima da hora decisiva o processo de dissolução da classe dominante de toda velha sociedade adquire um caráter tão violento e tão agudo que uma pequena parte da classe dominante se desliga dessa e se junta à classe revolucionária a classe que traz nas mãos o futuro assim como outrora uma parte da nobreza passou para a burguesia de igual modo em nossos dias uma parte da burguesia passa para o proletariado e em particular uma parte dos ideólogos burgueses que conseguiram alcançar uma compreensão teórica do movimento histórico e seu conjunto de todas as classes que hoje se opõem à burguesia somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária as demais classes entram em declínio e desaparecem com a grande indústria o proletariado pelo contrário é o produto mais característico dessa as camadas médias o pequeno industrial o pequeno comerciante o artesão o camponês todos eles combatem a burguesia para salvar da ruína sua existência como classe média não são portanto revolucionárias mas conservadoras mas ainda são reacionárias pois eles procuram fazer gritar ao inverso da roda da história se acaso se tornam revolucionários é consequência de uma iminente passagem para o proletariado defendem então seus interesses futuros e não seus interesses presentes abandonam seu próprio ponto de vista para adotar aquele do proletariado só uma nota o termo marxista que designa o proletariado marginalizado desprovido do trabalho regular e sem qualquer consciência o primeiro elemento do vocábulo reproduz a palavra alemã lupi que significa trapo farrapo o lupi proletariado esse produto passivo de putrefação nas camadas mais baixas da velha sociedade pode aqui acolá ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária entretanto suas condições de vida o predispõe bem mais a deixar comprar para favorecer manobras reacionárias as contradições da existência da velha sociedade já estão aniquiladas nas condições de existência do proletariado o proletariado está sem propriedade as suas relações com a mulher com os filhos nada tem em comum com as relações existentes na família burguesa o trabalho industrial moderno a subjugação moderna ao capital que é idêntica na Inglaterra e na França na América e na Alemanha despoja um proletariado de todo o poder de todo o caráter nacional as leis a moral a religião e os seus olhos outros tantos preconceitos burgueses atrás dos quais se escondem outros tantos interesses burgueses todas as classes que no passado tomaram o poder procuravam consolidar a sua posição adquirida submetendo toda a classe às condições que lhes asseguram seus próprios rendimentos os proletariados não podem se apoderar das forças produtivas sociais a não ser abolindo o modo de apropriação a elas correspondente e por conseguinte todo o modo de apropriação em vingar até os nossos dias os proletariados nada tem desceu a salvaguardar e tem em si para destruir toda a garantia privada toda a segurança privada anterior todos os momentos históricos foram até aqui movimentos de minorias ou de interesse de minorias o movimento do proletariado é um movimento espontâneo de imensa e maioria de interesses da imensa maioria o proletariado a cavada mais baixa da sociedade atual ele não pode se erguer se estabelecer sem fazer saltar pelos ares toda a superestrutura das camadas que constituem a sociedade oficial a luta do proletariado contra a burguesia embora não seja no fundo uma luta nacional passa a acê-lo em sua forma o proletariado cada vez de cada país deve necessariamente antes de mais nada acabar com a sua própria burguesia ao traçarmos em grandes linhas em fases de desenvolvimento do proletariado reproduzimos a guerra civil mais ou menos oculta que ronda a sociedade atual até o momento em que explodem em revolução aberta em que o proletariado funda a sua dominação com violenta derrubada da burguesia todas as sociedades anteriores como vimos repousaram no antagonismo entre as classes opressoras e as classes oprimidas mas para oprimir uma classe necessária que pelo menos garantir condições de existência que lhe permitam viver na servidão o servo durante o período de plena servidão conseguiu tornar-se um membro de uma comuna assim como o pequeno burguês conseguiu se tornar sob o julgo do absolutismo feudal o operário moderno ao contrário em vez de se elevar com o progresso da indústria desce cada vez mais decaindo até ao mesmo abaixo das condições de vida da sua própria classe o operário se torna um pobre palperismo cresce muito mais rapidamente que a população e a riqueza fica portanto evidente que a burguesia é incapaz de desempenhar por muito mais tempo o seu papel de classe dirigente da sociedade e se impor à sociedade como não ou como lei reguladora as condições de existência da sua classe não podem mais reinar porque elas se mostram incapaz de assegurar a existência do seu escravo no contexto da sua escravidão porque é obrigada a deixá-lo cair ao ponto de dever alimentá-lo em vez de ser alimentado por ele a sociedade não pode mais viver sobre a dominação da burguesia o que deve ser que a existência da burguesia não é mais compatível com a existência da sociedade a condição essencial para a existência e para a dominação da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares a formação e o aumento do capital a condição da existência do capital é um trabalho assalariado o trabalho assalariado ele se baseia exclusivamente na concorrência dos seus operários entre si o progresso da indústria do qual a burguesia é o agente sem vontade própria e sem resistência substitui o isolamento dos operários resultante de sua concorrência por sua união revolucionária resultante da associação assim o desempenho o desenvolvimento da grande indústria acaba sobre os pés da burguesia o próprio terreno sob o qual se estabeleceu o seu sistema de produção e de apropriação a burguesia então produz tudo antes de tudo os seus próprios coveiras o seu declínio e a vitória do proletariado eles são igualmente inevitáveis beleza pessoal hoje nós paramos então no capítulo primeiro no próximo vídeo nós fazemos então a leitura do segundo capítulo espero que ela esteja entendível que vocês consigam entender que vocês gostem da leitura e que ela possa ser um pontinho para esclarecer o que significa as coisas que nós vemos dentro da internet dentro das nossas redes sociais será que o tal do partido comunista e o manifesto do partido comunista é realmente aquilo que eles falam será que sim será que não aí vocês tiram as suas conclusões muito obrigado por ouvirem até o próximo vídeo não esqueça de deixar o seu like e seu comentário muito obrigada e até mais tchau